Com certeza é importante, porque a gente sabe que o nosso plenário é um plenário muito grande, muito bonito, bom, mas a área de administração aqui é muito apertada. Você sabe que às vezes a gente vai fazer uma reunião, até os 11 vereadores já fica muito apertado. E aí para receber o povo também não é muito legal. E aqui com certeza vai trazer um conforto maior para o povo, para a gente atender, conversar com o povo, porque o vereador lidar com o povo dia a dia. Tive o prazer de iniciar essa obra aqui, que é como o vereador está agora de falar, uma obra de muita importância, pois a gente aqui em São João dos Patos, os vereadores, não tem gabinete. E com a conclusão dessa obra, nós vereadores, com certeza temos a ganhar, que temos um local, mas que a gente esteja em um lugarzinho mais apropriado para poder conversar ações. Vamos entrar aqui com o vereador, aqui nesse prédio. Vamos lá, vamos entrando aqui, tem uma escada. Você conhecia aqui as dependências dessa construção, estamos aqui acompanhando o vereador. E vamos, como você viu aí na sessão, foi assinado a ordem de serviço, né? E a empresa pretende conversar o mais rápido possível. Está aqui, ó. Vamos. Vamos. Vai entrando aqui, está ali, ó. Estamos aqui no segundo 15. Quer começar quando esse serviço aqui dentro? Quer começar quando? Foi rápido. Porque amanhã, amanhã eu já estou com gente aqui dentro para começar o serviço. Amanhã já começa o serviço, né? Já vou começar, vou botar gente aqui, tudo, e vou comprar material e botar tudo aqui para nós terminar. Então o vereador Magão falou no meio do ano de 2022, mas eu quero entregar isso aqui até o final do ano. Até o final do ano pode estar pronto, né? Está pronto, não quero entregar. Não vou acompanhar. Não quero entregar não, eu vou entregar. Não vou entregar. Tá bom, está aí, vou estar a promessa do Neto aí. Está no segundo 15. Agora vai descer aqui. Aqui seria o quê? Aqui seria um auditório, é isso? Aqui não, auditório é embaixo. Aqui só é o gabinete dos vereadores. Ah, aqui será... Ah, entendi. Esse parte aqui é o gabinete dos vereadores. Ah, entendi. Aqui embaixo. Então vamos entrar aqui. O gabinete tem uma escada, né? Vamos descer aqui. Tem uma escada, vai descer aqui. Aí aqui tem uma auditória aqui embaixo. Ah, muito bem. E também tem o gabinete de presidente, primeiro e segundo secretário. Ah, entendi. E também foi um emprego realmente excelente, né? É. Nós somos aqui lá no primeiro piso, ó. Está vendo? É. O gabinete do primeiro e segundo secretário e um auditóriozinho aqui também, no lateral. Vamos lá. Valeu, Vanessa. O gabinete tem muita satisfação, Henrique. E é assim, porque quando nós colocamos o nosso nome pra ser, né? Não. Então, nessa casa, como presidente dessa casa, o único objetivo foi de poder estar concluindo essa obra. A gente sabe que foi iniciada aqui uma obra estrutural, uma gestão do vereador de lá. E que, assim como eu fiz no meu primeiro mandato, 2013, 2014, eu tive a felicidade de concluir a questão, a parte do plenário dessa casa, que hoje, podemos dizer, se nós passa, é uma das câmaras municipais da região que tem o melhor plenário. Podemos dizer, eu vou fazer do Médio Sertão, mas podemos dizer do Maranhão, todas as câmaras que tem a estrutura, que tem essa câmara de salão de fato, na parte do plenário. E hoje, nós assumimos novamente, por iluminação do destino, com essa parte de gabinete iniciada. E o vereador Maglão assumiu esse compromisso comigo próprio, mas também com os pares de concluir essa obra. Só para a gente entender um pouquinho, aqui embaixo, vai ser o que aqui embaixo? Aqui embaixo, gente, aqui vai funcionar, aqui nós vamos funcionar, três cabinetes, vai ter que ir embaixo, vai ser o gabinete, o presidente, o gabinete, o primeiro segundo secretário, vai funcionar a sala de comissões, vai ser aqui embaixo, vai funcionar a copa, a cantina vai funcionar aqui nessa parte inferior. Vamos dar um pouquinho para te conhecer aqui, vai falar. Aqui nós vamos, aqui mais ou menos nessa área aqui, vai ser uma sala de reunião de comissão, uma sala bem mais ampla, maior do que a que nós temos ali. Aqui nós, nessa parte aqui, o primeiro segundo secretário do presidente vai ser aqui nessa parte interna, e aqui é a outra parte oito. Aqui tem uma escada, né? Aqui tem uma escada, vai ter um acesso. Vamos subir um pouquinho, já para esse vilagão, mas a gente vai acompanhar aqui o vereador Magrão. Aqui é acompanhar o vereador Magrão, aqui, ó. Aqui é ao vivo, né, e com exclusividade. Acertar o web sempre na frente. Aqui vai ser o gabinete dos vereadores, é isso? Nós vamos ter aqui oito, são oito gabinetes aqui, oito gabinetes aqui nessa parte. Aqui a gente vai ter o corredor, e esse corredor vai dar acesso. A outra escada aqui, como também lá naquela parte lá, nós vamos ter um elevador. Um elevador para as pessoas com deficiência que vêm aqui nessa casa. Como também nós podemos ter, em outros momentos, para lamentar algum problema de deficiência. Nós vamos ter um elevador para dar acesso à parte superior. Lá da escada, aqui também em cima vai ter banheiro. Vai ter uma recepção lá, na entrada lá. Vai ter uma recepção e vai ter quatro gabinetes aqui de cada lado e esse corredor. A previsão do Magrão de entregar essa aqui ao povo, ao patroento. É, o meu compromisso hoje comigo mesmo, e agora eu vou tornar público ao Pouso dos Rios Patos, é de estar entregando essa obra no máximo no aniversário da cidade do próximo ano. Mas eu acabei, eu fiz a pergunta, eu quero te dar uma notícia boa. Acabei de entrevistar o Netinho, o Neto, que é o responsável pela obra, e disse que no final o dono vai entregar a obra para ti. Pois é, eu já disse para ele, vamos ver como é que vai ser a nossa parte financeira. Essa já é uma parte que a gente iniciou a obra, mas a gente está dando a previsão para entregar no meio do ano. Mas se possível nós tivermos essa possibilidade de entregar no início do ano, para mim é uma honra, é uma vitória se a gente conseguir já iniciar os trabalhos de 2022, já usando essa estrutura de gabinete rico. Porque para mim, devido a esse longo tempo de parlamentar aqui nessa casa, para mim é uma satisfação, é uma honra de poder estar dando esse conforto ao nosso povo. Vamos conhecer um pouquinho desse, todo o prédio. Quem iniciou aqui foi o Hélio Pereira, mas quem... O Hélio Pereira iniciou aquela parte do plenário. Do plenário. Eu vim em 2013, estava feito um esqueleto, como está essa aqui. E aí eu vim, finalizei a parte de plenário, fiz o plenário, e equipei aquela estrutura que tem no plenário hoje, foi minha gestão. Depois veio o vereador João Evangelista, no período que teve. Concluiu aquela parte de administrativa ali, ali foi na gestão do vereador João Evangelista. E depois Aguimar fez essa parte. Aqui já foi Aguimar, né? A vereadora Tuani, depois, estruturou, trocou alguns modos ali. Quando trocou, nós tínhamos, virou, né? Ela trocou uma... Renovou, né? Renovou a parte do gabinete. É que comprou automóvel para a câmara, comprou uma moto, enfim. Sempre vem tendo os vereadores presentes fazendo a sua parte aqui. E caiu agora para o vereador Magão, presidente, concluir essa parte dos plenários. E isso é um desafio e estou assumindo hoje. Assinei essa ordem de serviço, assinei o contrato e a ordem de serviço. E, com fé em Deus, brevemente a gente vai estar concluindo e fazendo um posto nos fatos para a inauguração. Aqui é o recurso próprio da câmara. A gente está fazendo a economia, Tico, aí, nesses seis meses aí de gestão. E a gente vai continuar se organizando para poder fazer essa estrutura que... Assim, a gente entende que aqui é uma estrutura pública, né? Que já teve um investimento e, assim, o sonho da gente é de concluir ela para que ela seja usada por nós todos, vereador, e pelo povo de São João dos Pátios. Pagão, parabéns aí pelo trabalho e bom recesso. Dia 2 de agosto, a volta... Os senhores voltam aos trabalhos, não é isso? É, eu só quero agradecer pelo espaço, pelo trabalho seu. A gente se agradece, parabéns aqui. Você é uma pessoa muito atuante nessa questão da imprensa, né? E a gente fica muito grato de você estar sempre aqui nesse momento. E, brevemente, a gente vai estar junto aqui fazendo essa inauguração. E a gente só quer agradecer a todos que contribuem com o nosso trabalho aqui nessa casa. E a gente vai agradecer a todos que contribuem com o nosso trabalho aqui nessa casa.